Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal da VeloMotors Velocimites. Pra quem não me conhece, meu nome é William, muito prazer. Hoje eu estou aqui com o grande Celso, da Hotel, distribuidora Aberama. Veio aqui com esse veículo... Olha o carro do Celso, gente, ó. É um Assumartinho do James Bond, meu. Veio aqui especialmente pra apresentar os equipamentos da Hotel. Ó, top, hein? Vamos lá. Vou passar o microfone pro Celso. O Celso, ele vai apresentar todos os equipamentos. Eu tenho aqui, ó, mostra aqui, ó. Eu tenho aqui os equipamentos de mecânica, tá? E injeção eletrônica, né? Desmontadora de pneu. E eu tenho os equipamentos que linkam mais com o nosso segmento. Que seriam esses outros equipamentos aqui, no qual o Celso vai apresentar pra gente agora, tá? Celso, fica à vontade. Fala pro nosso público cada função desses equipamentos. Beleza. O que eles fazem, tá? No nosso segmento a gente trabalha com painel. E faz muito sentido, galera. Essa nova linha da Hotel, que agora faz programação. E vocês vão entender um pouco mais o que o Celso vai passar pra vocês. Vamos lá. Beleza, galera. Celso da Beirama, como acabou de falar o grande William aqui. E este modelo é o IM508, tá? É um equipamento muito versátil. Ele vai acessar painéis, módulos. Ele também vem com o acesso a E-Prom, tá? Esse equipamento é muito versátil. Na linha da IM, que são imobilizadores, a sigla IM, este equipamento é o melhor custo-benefício, tá bom? Agora, falando do modelo IM508, este equipamento já vem com a J2534. Este equipamento, além de fazer muito bem a parte de E-Prom, imobilizadores, chaves, a parte de painel, que vai muito bem, por sinal, ele também é um programador, tá? E ele também funciona com a parte de injeção. É como se o modelo 906 Pro estivesse dentro deste equipamento. O software é idêntico. E ele já vem com a XP400, que está aqui. E ele já vem com alguns adaptadores aqui. Adaptador SOIC8, SOIC16, adaptadores para processador, tá vendo? Isso aqui, pessoal, é só um pouquinho que eu estou mostrando. Mas, ó, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Vem tudo aqui, pessoal, ó. Diversos encapsulamentos para atender a grande demanda nacional e importada de veículos para programação, tá? Esse equipamento realmente é top. É sonho de qualquer reparador. Vamos lá, Celso. E esse aqui? Beleza. Voltando aqui. Este modelo é o modelo 908S3, tá? Este equipamento, ele é dedicado, basicamente, a quem trabalha com... Com programações. Podem notar que ele também tem a J2534 aqui. O protocolo é o RP1210. Então, ele vai fazer muito bem uma programação de um módulo, codificações, flash. Este equipamento vai muito bem para o reparador automotivo, que é mais técnico. Técnico, ok? É isso aí, William. É isso. Celso, obrigado. Muito importante você estar aqui com a gente, tá? A gente é muito grato pelo tempo que você investiu, pela parceria, por vir aqui se interessar, apresentar para o nosso canal, para o nosso público. E a gente está realizando agora treinamentos em manutenção de painel, de carro, moto. Tem linha náutica também, que vai chegar. E é muito importante eu apresentar para o pessoal o que tem de novidade e de equipamento top no mercado, tá? E a Hotel, eu já uso a Hotel já há um bom tempo. Gosto muito. O equipamento é top. O suporte é top. O suporte é algo muito necessário, porque às vezes você investe em uma ferramenta e às vezes você tem um problema dentro da sua oficina que você não consegue desenrolar. A sua ferramenta faz, mas é porque falta treinamento ou um suporte. Esse equipamento, ele tem dentro da biblioteca dele, milhares de programações que podem ser feitas. E se a pessoa às vezes investe e não estuda, não treina, não tem suporte, não consegue utilizar o equipamento ao seu máximo. Então, pessoal, além de vocês às vezes investirem no equipamento, é importante vocês investirem tempo em estudo, treinamento e também incomodar os caras no suporte, tá? Para vocês conseguirem utilizar o equipamento em todos os defeitos que aparecerem na oficina de vocês, tá? A princípio é isso. Esqueci mais alguma coisa? Não, tranquilo. Eu vou fazer uma resposta. Claro, com certeza. A questão é a seguinte. A Aberama, ela está preocupada com essa questão que você acabou de citar. Por exemplo, a pessoa tem um equipamento tão bom na mão, mas não sabe exatamente como usar ou explorar exatamente o que ele pode trazer. Aí, nós, da Aberama, criamos um curso, que este curso é direcionado apenas ao scanner. Então, é para saber os procedimentos do scanner. Não vai fazer procedimento em veículo. É para aprender a utilizar o scanner. Porque é um equipamento muito versátil, eficaz. E nós, da Aberama, quando você compra equipamento conosco, você já recebe dois anos de suporte técnico na compra do equipamento. Então, isso mostra o quanto nós, da Aberama, estamos preocupados com o pós-venda. Entendeu? É isso. Show de bola. Obrigado, Celso. Obrigado aqui pela apresentação. E novidade, eles vão estar conosco aqui na próxima turma para apresentar para os nossos alunos aí todos os equipamentos da linha Hotel. Beleza? A princípio é isso, Celso. Cara, obrigado. Prazer. Tamo junto. Prazer é meu. Forte abraço. É isso aí, galera. Até a próxima.